E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a um vídeo muito importante de Engenharia de Software, onde nós vamos falar de escrita de requisitos. Já vai dando seu like aí e também se inscreva nesse canal. Então, quais são as principais recomendações ou diretrizes para a escrita dos requisitos? Os primeiros pontos envolvem utilizar um formato padrão e também uma linguagem de modo consistente. Isso é muito importante quando a gente trabalha em equipes. Então, eu tenho dois ou mais desenvolvedores ou analistas escrevendo os requisitos e esses textos devem ficar bem padronizados ou pelo menos parecidos para que o projeto possa também ficar consistente. Utilizar ainda deve, essa palavra bem importante, para requisitos obrigatórios e deveria para aqueles requisitos opcionais que são desejáveis ao meu projeto. Você deve também realçar o texto para identificar partes principais, deixando em negrito, subliando alguns trechos e ainda evitar o uso de termos técnicos, jargões da área da computação, como esses aqui elencados. Para que nós tenhamos requisitos completos e consistentes, é preciso ter uma preocupação grande e também revisar aquele documento, sendo que completude se refere a ter todos os detalhes do meu requisito e a consistência em não ter contradições ou conflitos em um ou mais requisitos. Isso também incluindo as descrições de recursos do sistema. Então, na prática, é muito difícil ou impossível ter um documento totalmente completo e consistente, mas como eu disse anteriormente, é preciso validar esse documento de requisitos e também ver outras pessoas para analisar e concordar e também, se for o caso, pedir uma revisão, uma melhoria nessa descrição de cada elemento, de cada necessidade do meu sistema. Nós temos que a linguagem natural, ela é a principal e mais utilizada para escrever as demandas do meu sistema, nossos requisitos, mas ela traz alguns problemas que eu vou falar para vocês. O primeiro é a falta de clareza, onde eu tenho uma ambiguidade, eu posso ter, na verdade, em alguns trechos, algo não tão claro, eu posso ter confusão nos requisitos, misturando aqueles funcionais com os não funcionais, eu posso ter vários requisitos expressos em um só, que é muito ruim, o ideal é que eu tenha separados e numerados cada um dos requisitos, isso facilita a implementação e também a validação no futuro e eu também tenho uma dificuldade de padronizar e também de estruturar a minha especificação, já que eu uso um texto em linguagem natural, um texto corrido, o que não é tão legal e vou mostrar depois algumas soluções para melhorar isso daqui. Ainda como exemplo de imprecisão dos requisitos, eu tenho a ambiguidade e também a falta de informação no texto. Eu posso citar aqui, nesse trecho, entre aspas, é necessário guardar o identificador pessoal. De que pessoa? Fica muito estranho e ruim esse texto nesse sentido. Qual identificador? É um CPF? Que número é esse? É uma matrícula? Então, esse trecho precisa ser melhorado. Como alternativa, então, à especificação de linguagem natural, eu tenho essas soluções. A primeira e mais utilizada é uma linguagem natural estruturada. Eu coloco alguns campos em um formulário e eu vou preenchendo, trazendo um padrão a essa linguagem natural. Eu posso utilizar uma descrição de projeto, como se fosse uma linguagem de programação para escrever os requisitos, posso utilizar ainda notações gráficas, como a OML, como os casos de uso. Isso ajuda muito no entendimento, onde eu vou ver um desenho e alguns textos associados aos gráficos. Para o ser humano isso é bem legal. E eu também posso utilizar especificações matemáticas. Isso é importante para aqueles sistemas críticos, aqueles sistemas científicos, onde eu não posso ter uma má interpretação em momento algum. Quando você especifica em linguagem estruturada, aí nós temos uma liberdade do elaborador, daquela pessoa que está analisando, identificando o requisito, limitada. Então, essa liberdade é reduzida. Eu tenho que seguir um modelo, mas aí eu tenho um padrão naquela descrição, o que é bom. Então, eu tenho também uma terminologia, um tanto limitada, mas que traz aí uma consistência maior ao meu documento. Então, eu tenho uma vantagem que é a maior parte da expressividade da linguagem natural mantida, sendo que o documento vai ficar estruturado. Então, eu tenho aí um ganha-ganha, tem o melhor dos mundos, onde eu utilizo uma linguagem natural, que é de fácil utilização por todo mundo, e eu tenho uma estruturação que vai dar essa padronização tão desejada no meu documento de requisitos. A apresentação estruturada pode ser assim mostrada. Aqui nós temos uma definição de um recurso de grade de editor do Eclipse, onde eu tenho campos como texto, o título do requisito, uma justificativa lógica, a sua fonte. Isso fica, então, bem legal ao meu documento. Aqui eu tenho ainda um formulário, onde eu tenho os campos à esquerda, aqui em negrito, e o texto descrevendo o documento, o requisito, de forma bem apresentável aqui, bem separada. Ou seja, aqui o meu identificador, o meu analista de requisitos, tem que preencher sempre esse formulário para cada requisito. Eu ainda posso mostrar para vocês, apresentar o conceito da especificação tabular, onde eu tenho condições e ações para cada estado ou condição do meu requisito. É isso, então, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deem o seu like e também se inscreva no canal. Um abraço.